Eu acredito que um bom governo faz a diferença na vida de quem mais precisa. Juntos, vamos fazer mais e melhor. Esse papo de político é uma puta de hipocrisia. E o pior é que esses caras fazem a cabeça de muita gente. Fernando da Mata Pimentel, filiado ao PT, amigo antigo de Dilma Rousseff, Pimentel militou com a presidente quando os dois apoiavam a luta armada. Pimentel teve seu nome envolvido em um escândalo. Detalhes de seu trabalho como consultor privado foram divulgados e recaiu sobre ele a suspeita de praticar tráfico de influência. Só que no Brasil é muito difícil prender autoridade. Político corrupto que então nem se fala. O meu nome é Capitão Nascimento. De modo que não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é parceiro. Nada é tão ruim que não possa piorar. Milton, contem comigo nessa criada. Eu conto com você para ajudar a transformar a grandeidade. Vamos juntos. Isso é o que vai fazer. Milton! Honestidade não faz parte do jogo. Eu tenho medo de falar que pra mim, quem ajuda corrupto é cúmpar-se. Tem que ir pra cadeia. Eu vou... ...retomar o raciocínio. O que me fode é o sujeito que nasce com oportunidade e termina entrando nessa vida. Depois que o sujeito virou deputado estadual, eu não conseguia mais nem olhar na cara dele. A justiça condenou o ex-deputado federal, Cabo Júlio, a devolver mais de 143 mil reais aos cofres públicos. Segundo a justiça, o dinheiro é fruto de propinas que foram pagas na compra de ambulâncias para prefeituras mineiras com recursos do governo federal. Cabo Júlio foi investigado por participação na chamada Máquia das Sanguessugas, que de acordo com a Polícia Federal, controlava a entrega de unidades médicas para as prefeituras por meio de emendas ao orçamento da União. O ex-parlamentar teve os direitos políticos cassados por 10 anos e ainda foi multado em 431 mil reais. O primeiro roubo é sempre por uma boa causa. A estratégia de um sujeito era causa pra defender e não tinha nada a ver com segurança pública. Era tudo estratégia pra ganhar voto. Era só isso que importava. Policial parceiro. Você tem que ser bem de piso. Você acha que ninguém é que saque de você? Essa é a minha... Metel, e esse boato aí de que você vai aumentar o tempo pra 35 anos pro policial aposentar, isso é verdade? Não, é mentira, é definitivamente falso. Falso. Você ouviu? Não era bobo nem nada, resolveu agradar. Era tudo estratégia pra ganhar voto. E o voto é a mercadoria mais valiosa. Mas de fato, daqui pra frente, a gente precisa tentar uma regulamentação que permita que o policial militar fique, ainda que melhor, remunerado, porém mais tempo em atividade, pra não sair tão cedo da profissão. Corrupto é tosco, mas não é bobo. Era só isso que importava. Pode ser maluco, mas não pode ser bobo. Não dá pra votar em bandido. Nós não gostamos de corruptos.